Mais uma vez, é um prazer tê-los aqui dentro do nosso ciclo de palestra Sena Madureira. Vou aproveitar para dar para nós uma boa notícia, eu creio que deve ser para os senhores também. O Clube Militar, ele estará, a partir de agora, centralizando todas as palestras que vocês tinham, não só aqui, como também no Clube Naval. Eu sei que tinham três grupos lá, que deve ter pessoas lá do grupo, lá do Clube Naval. E sintam-se em casa aqui, como se sentiam lá, e faremos tudo que for possível para tê-los no nosso convívio. Para nós é sempre entusiasmante ver pessoas, mesmo que não são sócias, estarem junto conosco, que é para justamente a gente poder fazer a grande integração que a sociedade merece ter. Então, vamos procurar ter palestras que venham ao encontro do anseio de todos. A próxima palestra, que será assim, o marco inicial dessa disjunção, será no dia 7 de junho, com o doutor Paulo César Fructuoso, onde esperamos uma frequência bem grande, como foi já uma vez. Ele, ao contrário, encerrou as atividades do ano, e vamos fazer no quinto andar, que é o nosso Salão Nobre, que tem mais capacidade de receber as pessoas. Então, será no dia 7. E já fechamos hoje, dentro dessa integração, quais serão também as palestras de junho, que serão futuramente anunciadas. Então, sejam bem-vindos aqui todos. E hoje nós temos também o prazer de receber, mais uma vez aqui no auditório da Casa da República, como é conhecido o Clube Militar, porque foi dentro do Clube Militar que nasceu a República Brasileira. Só um adendozinho, muitos não sabem, a Assembleia, onde os sócios decidiram, pela consecução da proclamação da República, foi uma Assembleia do Clube Militar, dia 9 de novembro de 1889, que para muitos historiadores é tida, inclusive, é a ata dessa Assembleia, com uma certidão de nascimento da República. Não é à toa que nós somos a Casa da República. Só para explicar o porquê de Casa da República. Então, hoje, nós temos o prazer de ter de novo conosco aqui, já meu amigo, irmão de maçonaria, tem gente que não gosta de dizer que é maçom, mas se ele não gosta, agora já falei. É o doutor Nelson Vilhena Granado, que é graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor de Física e cursou Engenharia na Escola Politécnica da USP, e Física também no Instituto de Física da USP. E cursando ainda Psicologia na USM. USM é? São Marcos. São Marcos. São Marcos. Membro do Grupo de Hipnose da Unifesp e da Academia Brasileira de Ensino Clínico Experimental da Hipnose. E membro da Sociedade Brasileira da Hipnose e também da Sociedade de Hipnose do Estado de São Paulo e colaborador da Sociedade de Hipnose Médica do Estado do Rio de Janeiro. Não está no currículo dele, mas eu fiquei muito feliz de me tornar, embora ele em São Paulo e eu aqui, às vezes que ele vem aqui, me tornar cliente dele. Não só eu, como a minha esposa na época. Então, é com muito prazer, muita alegria, que revejo o amigo e trago para que os senhores possam usufruir de todo esse conhecimento que ele vai nos transmitir. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Eu vou falar novamente, porque eu não vou fazer palestra, eu vou bater um papo como se fosse uma aula, eu dando aula na universidade, ou no cursinho, numa escola. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Com muita alegria, satisfação, com muita emoção, com muita saudade do pessoal aqui do Rio. Apesar de, a última vez que estivemos aqui, em 2019, eu lembro que o auditório estava lotado. Eu entendo as circunstâncias, um monte de problemas, o frio, etc., etc., Mas, eu acho que os amigos, vou falar de uma forma diferente, sem religião, mas os amigos do plano espiritual, que também estão conosco, vão nos brindar, nos dar apoio, e esse apoio é muito profundo. Porque nós vamos falar sobre uma coisa que é nobre, que é saúde. Saúde para todos. O tema que nós falamos há dois, há três dias, lá no Clube Naval, foi sobre... Foi... O tema, exatamente, foi desacelerar o envelhecimento. Prestem atenção. Desacelerar o envelhecimento, é pegar o envelhecimento que existe naturalmente, vou explicar hoje também. E chega num certo momento, como é que eu vou fazer para diminuir a velocidade de ficar idoso, ficar velho, eu não gosto desse termo. E vou modificar hoje aqui com vocês. Esse foi o tema. Num dia depois, no dia 17, pegamos esse tema, desacelerar o envelhecimento, e mudamos para um degrau diferente. O contrário do envelhecimento, é rejuvenescimento. E falamos, então, em rejuvenescer. Também vou demonstrar, vou provar, não porque eu tenho condições, porque é um fato científico, provar que rejuvenescimento existe. Existe para você, para você, para você, para todos nós. Desde que a gente modifique alguns, alguns parâmetros do dia a dia. Porque, se não, não, se eu ficar continuando vendo televisão, todo dia, novela, discutindo política partidária, e time de futebol, eu não vou mudar nada, não. Eu preciso reagir, fazendo aquilo que é importante, para rejuvenescer. E, no dia de hoje, não vai ser nenhuma palestra, nenhum tema, nenhum outro, eu modifiquei um pouquinho, para também aprofundar, falar em, super, melhor, em saúde, eu não falei em super saúde, não, estou falando agora, já já vou falar, em saúde, em saúde, longevidade com saúde. Ainda hoje, eu trato aqui, e quero que vocês entendam, que em termos de conceito, eu vou chegar com vocês, num nível, de consciência, do que é saúde, para, inclusive, aumentar, esse nível, esse grau, de concepção, de cada um de nós, para uma super saúde. E, quando chegarmos, esse grau de compreensão, vamos entender, que é possível, fazer tudo aquilo, que falamos, no clube militar, no clube naval, há poucos dias, dias 16 e 17, quando falamos, sobre, diminuir a velocidade, de envelhecimento, rejuvenescer, e agora, falar em super saúde, atingindo, é claro, uma longevidade. Gente, não tenho, eu não estou falando, em algo, que é, fora, não é esotérico, não é religioso, não é político, é de bom senso. E, preciso falar, novamente, porque o pessoal, há alguns anos, atrás, em 2018 e 2019, quando aqui estivemos, falamos, sobre, a estrutura, da vida. Todos nós, cada um de nós, surgimos, em termos de matéria, a nossa vida, nós não nascemos, no dia que nascemos, que está na carteira de identidade, nós nascemos, num certo dia, chamado dia da concepção. E, aquele momento da concepção, que um dos espermatozoides, do homem, trazendo uma carga genética, da família dele, fecunda, uma estrutura da mulher, chamada óvulo, e, quando ocorre, essa fecundação, surge uma primeira célula, de cada um de nós. Essa primeira célula, de cada um de nós, o zigoto, é esta célula, que dá origem, a nossa vida. Nós nascemos, naquele dia, na fisicalidade. Eu estou arrepiado, porque, só, creio que estou, envolvido, envolto, em amigos, me perdoem, dizer, desse jeito, de planos superiores, para, tocar nesse tema, que envolve, não apenas, a fisicalidade, envolve, outras estruturas sutis, que, eu vou citar, corpo etérico, corpo emocional, corpo psíquico, corpo mental inferior, mental superior, corpo causal, corpo espiritual, de estruturas, anteriores, para ocorrer, a materialização, de um ser, de um serzinho novo, que começa a vida agora, que é o zigoto. Falei de religião? Não falei. Estou falando de estruturas vibratórias. Estamos falando de, vibrações, gente, e vibrações, são, são, são oscilações, que ocorrem em todas as dimensões, e percepção de cada um de nós, em todas. Audição, visão, paladar, olfato, a própria vida, são vibrações, são oscilações. E cá, entre nós também, eu até recebi um dia desse, de um amigo, que é um engenheiro da IBM, ele me mandou uma coisa sobre, o hospital, que surge para as pessoas, e começa a existir a cura, do indivíduo, mesmo sem haver a cura, do corte, do corte, etc, O hospital vibratório, com coisas fantásticas, eu mandei para alguém daqui, sim, e vou mandar para quem quiser depois. Repito, vocês, que estão comigo nesse momento, Boa tarde, meu nome é Nelson Vilhena Granado, o meu telefone de São Paulo, se quiserem anotar, mas vai ficar gravado também, está sendo gravado agora, meu telefone, para eu receber informações de vocês, pelo WhatsApp, por exemplo, e retribuir, retornar a vocês, informações, que nos chegam de todos os lugares. Esse amigo mandou esse vídeo, um dia desse, eu achei muito interessante, tem coisas que a gente pode até questionar, de vez em quando, mas tem muita verdade, nas entrelinhas, falando sobre, como é possível, fazer com que, vibrações, de um modo geral, possam, influir, na nossa caminhada, da fisicalidade, nessa expressão da fisicalidade. Repito, estou falando agora, pela segunda, terceira vez, expressão da fisicalidade, mas falei há poucos minutos atrás, fisicalidade, corpo físico, corpo etérico, corpo emocional, que é o corpo astral, corpo mental inferior, corpo psíquico, corpo mental superior, corpo causal, espiritual, e todas essas dimensões, de existência. Somos nós, gente. Porque quando eu toco, na mão dessa moça aqui, eu estou tocando, na fisicalidade dela, mas com certeza, todas as estruturas vibratórias, todas as estruturas resistenciais dela, todas, mesmo que não sejam conscientes, de cada um de nós, e dela, estão recebendo informações. E isto é muito bonito, gente. Porque quando começamos a pensar nesses termos, eu vou entender por que, as reuniões que a gente possa fazer, em algum lugar, mesmo que sejam reuniões, aparentemente, voltadas apenas a aspectos físicos, tem todas, todas uma, algumas estruturas, só em vibratórias, que nos influenciam, que nos influenciam na fisicalidade, e nas outras dimensões. É muito complicado, eu sei. Mas, vamos lá. Vamos voltar lá. Mas, é muito bonito, gente. Porque a gente deixa de ser aquele, aquele cara limitado, pequeno, aquele cara, que pensa apenas que o físico é tudo. Não. Ele é uma parte, na verdade, é uma roupagem, das outras estruturas sutis, que estão dentro de mim, de cada um de nós, nesse momento. Por isso que, nesse momento que eu falo, com esse rapaz aqui, meu irmão de caminhada, há muito tempo, há muitos anos, eu estou falando com ele, em todas as dimensões. Só que, a nossa consciência, nos permite perceber, apenas pelo ego também, que é só o físico, não é não, gente. O físico é uma parte pequena, da nossa realidade. Você sabe disso, meu amigo, meu irmão de caminhada também. Pois bem, e, falamos, nessa introdução, que isto é científico. Não é palavra do Nelson Vilhena Granato, que fez engenharia na escola politécnica. E daí? Isso foi uma parte de uma, da minha estrutura de vida atual. Tem muito mais do que isso, gente. Nós temos muito mais do que isso. Em 2009, para quem tem 80 anos, como eu tenho, 2009 foi ontem. 2009 foi ontem mesmo, gente. três cientistas, ou três grupos de cientistas, liderados por três pessoas, o... Elizabeth Blackburn, Carol Grace, creio que é assim que se fala, e o Jack Zostack. São três cientistas, que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 2009. Como o Prêmio Nobel de Medicina, ele é dado em um certo mês do ano, não foi, não é em janeiro, talvez julho, agosto, setembro, não sei, talvez setembro, antes deles saberem que iam ganhar o Prêmio Nobel, eles faziam pesquisas no campo que eu vou citar agora. E uma das pessoas, desse grupo de ganhadores, a doutora Elizabeth, muito antes já fazia com sua equipe na Califórnia, fazia pesquisa com comportamentos e... comportamentos. E, em 2008, já houve, por meio de sua equipe, uma escolha de dois grupos e pessoas, dois grupos e homens, não sei se eram 200 pessoas, 300, 150, dois grupos e homens, todos eles com um problema, com um pequeno câncer, um pequeno CA, não muito complicado, ainda bem longe de uma metástase, de qualquer coisa, que separaram esse grupo em dois. Eu vou chamar grupo A, isso eu falei um dia desse, é uma reprise. Grupo A e o grupo B de pessoas. Vamos supor, por hipótese nossa, que sejam 100 pessoas aqui, no grupo A, 100 pessoas no grupo B. Esses dois grupos vão ser observados durante meses, anos, durante cinco anos, esses dois grupos foram observados. De janeiro de 2009 até 2013. Durante cinco anos, esses dois grupos foram observados, fazendo o que faziam com eles. Começaram a medir certas estruturas estruturas que há nas células de cada um deles. Tanto o grupo A como o grupo B vão ser observados igualmente. Digamos, por hipótese, de três em três meses, vamos medir algumas coisas da célula dessa moça, algumas coisas da célula desse rapaz e medir o quê? Começaram a medir uma estrutura dos cromossomos chamada telômero. todos os cromossomos desde a primeira célula, desde o zigoto, todos os cromossomos, no finalzinho dele, existe uma estruturazinha que, portanto, sendo cromossomo, excede onde habita a estrutura vibratória que vem do papai da malé. Esses telômeros começaram a ser percebidos, a serem estudados, acompanhados por aquele pessoal da Universidade da Califórnia, de três em três meses, por hipótese. Não sei se o tempo é esse, por hipótese. Começaram a medir os telômeros do grupo A e os telômeros do grupo B. Durante cinco anos. É claro que, depois de cinco anos, alguém que tinha 60 anos, daqui a cinco anos, vai ter 65. Alguém que tinha 40, vai ter 45. porque o tempo cronológico passa para todo mundo. Depois de cinco anos, o pessoal do grupo A, todos eles tinham envelhecido o tempo correspondente a cinco anos de vida. O pessoal do grupo B, todos eles, sem nenhuma exceção, sem tomarem remédios, sem tomarem injeções, sem serem amarrados, sem nenhuma dieta diferente, todos eles, dieta, eu coloco o astro, tá? Todos eles do grupo B, depois de cinco anos, tinham rejuvenescido. todos tinham rejuvenescido. Como é que eles descobriram isso? Porque o tal telômero, a estrutura terminal de cada um dos cromossomos, é um indicativo da idade da pessoa. perceberam, inclusive, já se sabia há muito tempo, que à medida que o tempo vai passando na vida de cada um, desde os telômeros, e à medida que o telômero, desculpem, a primeira celulazinha, o zigoto. quando o zigoto se divide, divide, vai se dividindo, daqui a pouco se transforma no embrião, num feto, a gente sai do útero materno, e estamos hoje aqui, e todos nós, se eu pegar uma célula qualquer dessa moça, essa moça, em cada uma delas, tem 46 cromossomos, como o zigoto, que ela tinha, algum tempo atrás. Tem 46 cromossomos, e os telômeros, que ela tem agora, de suas células, são menores, do que quando ela tinha, 10 anos atrás, ou seja, descobriram, que à medida que o tempo passa, o comprimento dos telômeros, de cada um dos telômeros, vai diminuindo. Se o comprimento vai diminuindo, significa que, o comprimento dos telômeros, é um indicativo da idade da pessoa. E é um indicativo ainda mais, se isto é verdade, e é verdade, repito, Prêmio Nobel de Medicina 2009, se isto é verdade, significa que, quanto o tempo passa, o comprimento dos telômeros, diminui. E, quanto mais rápido, ocorre, a diminuição do comprimento dos telômeros, mais rápido, é o envelhecimento da pessoa. Gente, guardem isso, é importantíssimo, dentro do caminho, que vamos ter hoje, para atingir a super saúde. Quanto mais rápido, é o encurtamento dos telômeros, mais rápido, é o envelhecimento da pessoa. O contrário, é verdadeiro. Quanto mais lento, é o encurtamento dos telômeros, mais lento, é o envelhecimento da pessoa. significa que, dizer que, se eu conseguir, por algum processo, encostar nesse meu amigo, Coronel Ivan, e contar para ele, alguma trajetória, para os telômeros dele, pararem de encurtar, a partir de hoje, se encurtar, é envelhecer. Parar de encurtar, é parar de envelhecer. A partir de hoje, parar de encurtar telômeros. Como é que vamos fazer isso? Vou dar a receita mesmo, vamos dar a receita mesmo, para todo mundo. Isso não tem mágica, não tem, eu não estou vendendo produto de farmácia. Isso é fato, comprovado, em 2013, depois a pesquisa, lá na Califórnia. Agora imagina, meu amigo, meu irmão, imagina que a gente, consiga fazer que, os telômeros seus, não parem apenas de encurtar. Imagina em que eu consiga fazer, com que os seus telômeros, aumentem de comprimento. Ora, se diminuir comprimento, é envelhecer. Se parar de encurtar, é parar de envelhecer. Aumentar comprimento de telômero, é o contrário de envelhecer, se chama rejuvenescer. Foi provado. Por quê? Porque o pessoal do grupo A, aquele grupo A, todos os, o pessoal daquele grupo, eram 100 pessoas, 200, não importa, o telômero de cada um deles, de todos eles, aumentou uma quantidade. portanto, todos eles, rejuvenesceram. E eu lembro, que uma vez, fale meu amigo Armando. o tipo de exame para identificar o aumento, a redução do telômero. Sim, ele perguntou assim. Está em todas as células do corpo. Sim, veja, a pergunta do comandante, foi a seguinte, como é que a gente sabe, para medir o comprimento do telômero? Não é com uma tecnologia, do barzinho da esquina. É complicado. Para medir isso, você precisa de uma universidade de Califórnia, com sofisticações tecnológicas, para acontecer isso. Mas descobriram isto. Não só descobriram que o comprimento dos telômeros, aumentou, de cada um deles aumentou. Descobriram uma outra coisa, que é exatamente aquilo que deu o prêmio Nobel de Medicina para eles. Porque não é só o telômero, não. Existe uma, eles descobriram, lá em 2008, 2009, que existe uma enzima, chamada telomerase. É essa telomerase, que é a capinha, que é a roupagem do telômero, e que vai dar condições, esse telômero, diminuir rapidamente a velocidade, parar de mudar o comprimento, ou aumentar de comprimento. Foi por meio da telomerase. Como se faz isso? Eu preciso ir para um laboratório, lá nos Estados Unidos. O pessoal lá no Rio Grande do Sul, o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da UERJ aqui, bom, eles estão tentando fazer a mesma coisa. Eu acho que a USP consegue fazer isso, mas não é fácil e não é barato também. Isto é um fato concreto. Nós não temos condições de fazer aqui, muito menos num auditório. Nós temos condições de dizer que é possível fazer a medição da energia da telomerase, da enzima, e dos telômeros. Bom, gente, não só apenas a telomerase, e os telômeros são indicativos da idade de cada um de nós. Existe uma outra, isto eu nem sei se ia falar hoje, mas vou falar sim, existe uma outra estrutura interior de cada uma das células, que é uma espécie de pilha. me empresta a sua, o seu celular aqui um pouquinho. Eu não vou, eu não vou mexer não, eu não vou. Esse aparelhinho daqui, ele tem uma bateria aqui dentro. Ele funciona, se essa bateria estiver boa, carregada. E à medida que ela vai usando esse aparelhinho, esse aparelho daqui a pouquinho, com bateria muito fraquinha, ele para de funcionar. as células, cada uma das trilhões de células, trilhões, eu entendi essa pergunta, tem um outro detalhezinho bom, legal. Cada uma das trilhões de células contém centenas de pilhazinhas para cada uma das células, que funcionam como um telefone celular. E não só centenas, existem células do nosso organismo, por exemplo, do coração, que contém milhares de bateriazinhas. Essas baterias têm o nome de mitocôndria. As mitocôndrias de todas as células são bateriazinhas que funcionam como sendo um fornecedor de energia de combustível para a célula funcionar. À medida que o tempo vai passando e os telômeros vão diminuindo de comprimento, o envelhecimento vai acontecendo, vai acontecendo também que essas baterias também vão ficando descarregadas e vão ficando destruídas. Isso vai acontecer na vida da gente, gente. E se nós continuarmos a vida de um modo comum, porque até 30 anos de idade a gente tem toda a energia do mundo, a partir dos 30 anos de idade a gente começa a perder a energia, começa o envelhecimento. E eu quero parar o envelhecimento seu hoje, como o dele já está já está combinado. Vamos parar o envelhecimento hoje, meu caro Ivan. Como é que vamos fazer isso? O que vai acontecer com você vai acontecer com todo mundo, desde que eu tenha consciência em saber o que devo fazer para modificar isso. senão o nosso envelhecimento continua. Porque o envelhecimento, gente, é uma doença que todos nós temos, todos os dias, cada minuto que passa. Quando eu cheguei aqui, uma hora atrás, meia hora atrás, eu tinha uma certa energia. Com essa correria para lá e para cá, o calor, tirei aquele casaco, a minha energia hoje, mesmo que seja a fração, já diminuiu um pouquinho em relação a quando eu cheguei. Eu estou envelhecendo em cada momento, gente. Nós estamos envelhecendo em cada momento. Mas nós não queremos isso. Nós queremos reagir de um modo com bom senso, com inteligência, com consciência para modificar o meu caminho, o nosso caminho. E vou prosseguir até chegar na saúde, na super saúde. Mudar o roteiro. Porque senão nós vamos ser, vamos morar num cemitério, num velório, sei lá. Sabe? E isso acontece com todos nós. Eu não quero que aconteça com você agora. Eu quero que você fique mais 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos, desde que você modifique, por consciência, uma trajetória de vida. Então, voltando às mitocôndrias. As mitocôndrias vão ganhando energia, que nutrem as células e as células têm a energia ganha das, das, do açúcar, do açúcar que nós comemos. E esta é, esse açúcar que nós comemos, na forma de carboidratos. Os carboidratos chegam aqui no nosso corpo, acabam espalhando no corpo inteirinho, na forma de açúcar e o pâncreas, ao perceber que nós estamos comendo farinha, ao perceber que nós estamos comendo pizza, pão, cheio de impurezas, perceber que nós estamos comendo um monte de tranqueira que se transforma em glicose aqui no corpo da gente. Essa glicose está no corpo todinho. O meu, o meu pâncreas está fabricando uma, um hormônio chamado, chamado insulina. O que que a insulina faz no corpo da gente? Estou misturando, não é? Mas tem que ser assim. Mas é legal, porque a gente vai falar bastante coisa. Gente, a insulina no meu corpo, porque agora eu fui tomar um café, agora pouco aqui do lado, eu comi um pão desse tamanho, cheio de impureza. É brincadeira, eu não comi não, tá? O carboidrato que eu como, vou falar para vocês daqui a pouquinho. Eu queria saber, se mudou alguma coisa, naquele laboratório, essa artista, a Ellen Brown, ela realmente, ela modifica o rejuvenescimento, ela provoca in vitro esse envelhecimento. Essa situação ainda continua? Continua, continua. Mas nós queremos fazer exatamente o contrário. Modificar o envelhecimento a partir de uma caminhada que nós vamos escolher. Gente, se não, fique tranquila, foi bom. Gente, a saúde de cada um é escolha. A tua saúde é a tua escolha. A tua saúde não é escolha daquela médica ali, daquela médica ali, dessa médica. A saúde de cada um de nós é escolha. Não depende da médica, do médico, dos especialistas fararem o que tem que fazer. Depende de cada um de nós. É escolha e decisão. A nossa decisão hoje, no dia 19 de maio de 2022, aqui no Clube Militar, é, primeiro fazer com que esse rapaz pare de envelhecer. E tem mais, não só para de envelhecer, se ele quiser, dentro de um ano, quando eu voltar aqui, eu voltar não com a idade de 80 anos, mas vou voltar com a idade de 81, mas parecendo em termos de energia, com 73. E ele, que tem 47, vai parecer 42. Isso daí, a gente só procede, a gente só consegue fazer isso a partir de escolha e decisão. E a decisão dele, não é decisão, repito, dos médicos que estão aqui, são vários, não é decisão apenas de pessoas, é decisão só de uma pessoa, de um único cara, que é ele. Não é nem decisão de Jesus. Jesus faz o bem para todo mundo. A gente que escolhe o caminho. Porque eu posso ser um bom cristão, indo à missa, ao culto, sei lá, fazendo o quê, mas eu posso ser um bom cristão, não acompanhando nada, e fazer aquilo que a gente faz no dia a dia. Dando vibrações de ternura, de carinho, de apoio, etc. Desculpem esse adendo. Então, novamente, as mitocôndrias, lá em todas as trilhões de células, que se são trilhões de células, e cada célula tem dezenas, centenas, ou milhares de mitocôndrias, vejam a quantidade de baterias que existem dentro do corpo da gente. E a energia de cada um de nós é a soma de todas essas energias. Então, se eu estou bem, para caramba, é porque essas baterias estão tendo boa energia. Boa energia que foram conseguidas como? A partir do combustível. O seu carro, o seu fusca, tem energia, porque você pôs gasolina. Ao pôr gasolina, essa gasolina é transformada em movimento, etc, etc, e assim por diante. A mesma coisa nas células. O que eu falar para uma célula vale para os trilhões. Só que cada uma dessas mitocôndrias, ao receber a glicose proveniente do arroz branco que eu comi, cheio de farinha e farofa, a partir de todas as pizzas que eu estou comendo todo dia, e do pão, desse pão gostoso para caramba que a gente come todo dia, que se transformou em glicose, que foi para as células, as minhas células estão sendo nutridas por glicose. E como é que essa glicose foi nas mitocôndrias? Aí chega a insulina, porque a glicose, ela não consegue entrar dentro das células. A glicose, ela está no sangue. O meu sangue, aquele que eu fiz exame, porque o meu médico pediu para fazer exame, eu estou com um nível de glicose de 126, já estou com diabetes, com 130, 140, 150. Eu estou ferrado, gente. Porque eu como glicose para caramba. A minha glicemia está elevada. Quem é o culpado disso? Sou eu. E tudo aquilo que o papai, mamãe, os amigos, os vizinhos, fizeram me dando chocolate, todos os dias, etc, etc. Voltando lá. Então, o meu corpo tem um monte de glicose querendo entrar nas células. Como é que vai entrar nas células? O pâncreas fabricou a insulina. A insulina vai chegar em cada uma das células, vai abrir a célula para a glicose entrar dentro, para a glicose entrar dentro da célula e ir lá nas mitocôndrias, a mitocôndria pegar essa glicose e queimar na forma de combustível. Só que essa glicose funcionando como combustível, ela tem um rendimento baixo para caramba. Uma partezinha é transformada em energia boa, em energia, vou chamar de ATP, é um nome, não importa em ATP. Grande parte dessa glicose que entra nas células a partir da insulina, que foi importante a Bessa para diminuir a quantidade de glicose no sangue da gente. Essa insulina abre a célula, a glicose entra dentro das mitocôndrias, utiliza alguma coisa e uma parte não é utilizada devido ao rendimento. Sabe o que acontece com a outra parte da glicose? É transformada em radicais livres, é transformada em radicais que só complicam a nossa estrutura de saúde. O nosso corpo perde saúde com cada um pouquinho de pão que você come, um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de macarrão, um pouquinho de lasanha, um pouquinho disso, um pouquinho dali. você vai se complicando em termos de vida e, portanto, você vai se adoecendo, ficando adoecido, vai ficando complicado e daqui a pouco você vai ter um câncer, vai ter um problema de cardiovascular, um derrame cerebral, é o nome que eu vou dar, um derrame cerebral, vai ter um problema de intestino, vai ter um problema de fígado, vai ter um problema do corpo, que vai surgir a partir de sua história de vida. Você não, não está, não é karma isso, não. Isso daí é colheita daquilo que você faz na sua própria vida. E essa colheita, repito, é uma colheita de escolha por decisão de caminhada. Como é que eu vou fazer, então? Vou deixar de comer tudo isso. Ah, esqueci de falar. Um detalhe, no momento que você está comendo carboidrato, esse carboidrato ao chegar aqui, ele não vai só ser transformado em glicose e não vai só ser absorvido pelas células a partir da insulina. Ele também vai para o fígado e à medida que o meu fígado vai ganhando essa glicose, o fígado começa a, é um grande laboratório, ele começa a transformar essa glicose em gordura. Gordura que fica onde? No fígado. E o fígado é grande, mas ele tem um tamanho, gente. Daqui a pouco, o fígado vai acumulando gordura, gordura, gordura e ele não aguenta mais, ele vai mandar gordura porque ele gosta de exportar e a gente gosta de fazer isso naturalmente. Essa gordura no fígado vai para onde? Vai aqui para o coração. E o coração da gente ganhando gordura vai para os vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos ganhando gordura vai ficando difícil de passar sangue lá dentro. E, portanto, difícil de passar sangue, o coração precisa bater mais forte. Portanto, vai aumentar uma coisa chamada pressão. A pressão arterial aumenta. A pressão arterial aumentando porque você está comendo um monte de tranqueira, gente. Não adiar e você vai procurar, você vai procurar o especialista, vai procurar o médico e a médica, vai procurar os especialistas e vão te dar remédio para curar a pressão. Não cura. Esses remédios não curam. Esses remédios são todos paliativos, são todos para os efeitos, não vão na causa. Todo, toda doença, toda doença tem como causa a perda de saúde. Você quer corrigir sua doença a partir de agora? Mude seus hábitos, aumente sua saúde e não tem que tomar remédio algum. Repito, quer mudar sua vida em termos de estrutura de ser saudável ou não? Dê condições para a saúde aumentar, aumentar, aumentar. Quanto a saúde aumenta, não tem doença que cheque. Não tem doença que te aborda. Porque você está tendo uma saúde cada vez maior. Se você quiser pílula mágica para resolver alguma coisa, não é o meu caminho. O meu caminho hoje já faz um bom tempo. Na verdade, desde o dia 9 de agosto de 1979. Dia 9 de agosto de 1979, um mês e um dia antes de eu parar de fumar, que foi dia 7 de setembro de 1979, eu fumava, eu bebia, comia carne, comia açúcar branco, comia porção de coisa. Foi quando, aí vem outra, alguns amigos de um plano maior deram um chacoalhão aqui no Nelson Granado e, ao balançar tudo isso em termos de consciência, não foi meu pai que falou para parar de fumar, porque meu pai, também oficial do Exército Brasileiro, ele nunca fumou, nunca bebeu. E o Granado aqui, o Granadinho aqui, fumava e bebia. Ou seja, eu fui culpado de estragar minha saúde lá atrás. Como é que eu fiz? Eu precisei mudar hábitos e mudar hábitos realmente dependeu de mim, dependeu de minha formação ética, moral, vibratória, espiritual e eu tive que balançar um pouquinho a ponto de, por exemplo, ter nessa caminhada dois derrames do lado direito e não tenho sequela. Não porque eu sou melhor que ninguém, porque eu quis me melhorar. isso foi minha, uma de minhas vitórias pequenas. E é possível a gente reagir para corrigir aspectos de saúde, não com remédio, porque remédio remedia. Remédio vai apenas nos efeitos. A causa nós temos que resolver diferente. Toda e qualquer doença, minha amiga, a gente corrige a partir do momento de mudarmos aspectos da vida, a partir de uma conscientização que tem que ser agora. Não pode deixar para depois, senão é um grande engodo, é uma grande mentira. Então, eu mudei minhas minhas caminhadas para a minha pressão arterial modificar. A minha pressão arterial mudou, não porque eu ganhei, comprei este ou aquele remédio. O meu diabetes mudou, não porque eu comprei este ou aquele remédio, porque eu mudei história de vida, isto vale para você, para você, e se eu caísse no chão, é a história da... A sua diabetes, o seu diabetes, vai depender do seu caminho. Você sabe disso, não é, Landim? Nós sabemos disso. Gente, e ao termos essa consciência, a gente muda o caminho, a trajetória, o passo, eu sei que esta trajetória vai me levar a uma série de desconforto, de distorções, de saúde, que vão fazer com que esse diabetes vá aparecer, por exemplo, uma causa para eu amputar meu pé, para eu amputar meus dedos, para eu ficar cego. antes de ficar cego, mude. Antes de ter um problema de um derrame complicado para caramba, um AVC, um AV, qualquer coisa, mude sua história de vida. E se você atingiu um certo momento de vida, falamos antes de ontem, no dia 17, estiver numa cadeira de roda, estiver doendo aqui, 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 mude, degrau por degrau, mude, formas de se se nutrir, não é de comer, não, comer é fácil, a gente come qualquer coisa, de se nutrir, nutrir é ter boa nutrição, é parar de de ingerir carboidratos negativos. Eu, inclusive, fiquei, naquele dia, eu fiquei de passar para o grupo se quisesse, não aqui, porque eu não tenho aqui subsídios para isso, mandar uma, uma tabela, uma tabela graduada dos carboidratos saudáveis. Espera aí, o que que a gente precisa para viver? A gente precisa de carboidratos? Sim, precisamos. Eu não estou colocando como pecado comer carboidrato, não, é importante, carboidrato faz parte da nossa vida. Eu preciso ter gordura, eu preciso ter gordura, glicídio, para me alimentar. carboidrato e gordura, eu preciso ter proteína, para eu me alimentar. Eu vou ferir um pouquinho alguma coisa pessoal, mas me perdoem. Proteína, proteína, eu uso ovos, eu uso um pouquinho de queijo ainda, queijo branco, mas eu uso muita fibra, que tem proteína, muitos alimentos colhidos no campo, que tem proteína, inclusive, na última vez, o ano passado, em 2019, eu andei procurando aí, eu atendi em Copacabana, mas também dei palestra aqui, eu queria a moringa oleífera, que tem proteína, gente, é difícil encontrar, é, mas, acha, mas não só, a moringa oleífera, é um dos alimentos que tem bastante proteína, eu uso, não tenho hoje, para utilizar, mas eu uso sempre, na minha, na minha farinha, mágica, na minha farinha dos milagres, que eu vou dar a receita também, apesar de já ter falado alguma coisa antes, então, eu preciso de proteína, eu preciso de gordura, eu preciso de, de carboidrato, gente, nas gorduras, só para eu falar rapidamente, que é o mais simples para falar, as gorduras, não vai comer margarina, por favor, eu até ia falar, pelo amor de Deus, não, pelo amor de você, porque Deus é na dele, caramba, é você que precisa parar de comer, comer gordura nociva, sabe, gordura de, óleo de, de arroz, óleo de, milho, óleo de soja, um monte de óleo, que vende no supermercado, que tem, tem corantes e conservantes, que vão te fazer mal, quem vai te fazer mal, é você, se você não tomar cuidado, então, pare de usar, essas gorduras ruins, quer usar gordura de porco, oh, use, quer usar gordura de, banha de porco, banha de, banha de, de coco, gordura de coco, todo dia eu uso, eu pego uma colher de gordura, de coco, com ou sem sabor, não importa, e como de manhã, à tarde também, uma outra vez, que vai ser muito útil, para eu ter, uma alimentação saudável, junto com o que eu vou falar em seguida, que são suplementos alimentares, então gordura, azeite de oliva extra virgem, o azeite de oliva, mesmo que não seja extra virgem, é melhor do que aquela gordura, aquele óleo, canola, que estão vendendo lá no mercado, que só tem corantes e conservantes, gente, vão fazer mal, vão, quem é que vai querer fazer bem? Você, não vai ser o especialista, nem o dono da empresa, o dono da empresa está, se lixando, para a tua saúde, o dono da empresa, e os donos das indústrias farmacêuticas, estão querendo que você, compre remédio mesmo, e nós estamos falando o contrário aqui, cuide de você, então gordura está resolvido, margarina já falei já, gordura, 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 há uma outra gordura, que eu uso bastante, são as sementes oleaginosas, castanha de pará, castanha de caju, pistache, quinoa, não já já, as pequenininhas eu vou falar depois, as grandes, as sementes oleaginosas, a velã, as amêndoas, as nozes, isso tudo tem gordura, gente, quer gordura? Come essas coisas, de vez em quando você pega ela sua, leva para o escritório, leva para onde você trabalha, num potinho, e pega e come, gente, o seu, o seu nível de saúde, vai aumentar, sem tomar remédio, o remédio, remedia, isso daí, vai aumentar a saúde, para não ter doença, gordura, carboidrato, eu vou falar em seguida, proteína, eu falei rapidamente, eu como ovos, essas sementes oleaginosas, todinhas, e outras que eu vou falar, vão dar condições para você ter gordura, e proteína, as verduras, os legumes, que você colhe, são ricos, em tudo aquilo que você precisa, para ser saudável, não precisa, exagerar, coisa simples, do dia a dia, só falta o carboidrato, novamente, que eu estou pegando na Berlinda, porque esse é o mais complicado, para todo mundo, que todo mundo come pão, poxa, eu nasci, na cidade de São Vicente, Estado de São Paulo, a primeira cidade fundada no Brasil, nunca morei em São Vicente, morei em Santos, até 20 anos de idade, e eu aprendi com o papai, com a mamãe, aprendi café com leite, pão com manteiga, todo dia, e levei isso, até a minha idade, já, de avô, casado, avô, até que um dia, eu percebi, que o nível de consciência, pode, chegar num certo ponto, para eu não complicar, em meus AVCs, meus derrames, não aparecerem mais, em meus olhos, onde eu comecei a usar óculos, aos 13 anos de idade, comecei a deixar, a diminuir, a partir de exercícios, eu tenho que continuar, fazendo exercícios, com a minha visão, para trabalhar todos os músculos ciliares, para, para melhorar a minha visão, em todos os aspectos, não importa em que graduação, e gradação eu esteja, em graduação, eu esteja, nos problemas de visão, ao fazer isto, eu me melhoro, não melhor, do que você, que você, que você, que você, melhor do que eu mesmo, ontem, é o degrau, por degrau, vamos voltar, nos carboidratos, os carboidratos, falei agora há pouco, das sementes oleaginosas, ainda, nesse nível, de carboidrato, de alto, gabarito, de, excelente, poder de saúde, para todos nós, que nós precisamos, sem nos poluir, como, com pão, com farinha, com, com, com miojo, uau, assim, sabe, essas coisas terríveis, eu vou ficar nessas farinhas, e lá em cima, além das sementes oleaginosas, tem uma fruta, de grande quantidade, de gordura, que é o abacate, que é, excelente, tem o coco, sabe o coco, ainda hoje de manhã, me deram um pedacinho de coco, coco, gente, me deram água de coco, eu tomei aquele copão gostoso, e ainda um pedaço de coco, você gosta disso? Não, eu gosto muito, além de gostar, eu vou saborear, e vou querer mais, isso é bom, é saudável mesmo, além dessas sementes, vou pegar ainda, também, esse grupo importante, existem dois tipos de sementes, que eu uso, diariamente, inclusive, se me derem para comer, arroz, de preferência, um arroz integral, bem temperadinho, com bastante alho, com bastante cebola, com salsinha, bem temperadinho, me dê um pouquinho, eu vou aceitar esse pouquinho, bem temperadinho, sabe o que eu vou colocar, nesse arroz? Eu vou colocar, por exemplo, semente de abóbora, uma boa quantidade, de semente, de abóbora, torradinha, semente de girassol, de abóbora, eu gosto mais que girassol, semente de girassol, e eu aqui, eu tenho uma papinha gostosa, para caramba, que é, uma de minhas refeições, estou falando de mim, Diego, mas estamos falando de saúde, gente, como que eu corrigi, esse problema de um AVC, como que eu estou, melhorando, minha visão, como que eu estou, melhorando, o meu desempenho, de um cara de 80 anos, gente, está cheio de gente, como eu, por aí, aos 73, não consegue andar, aos 64, não consegue, não consegue nada, e está cheio de gente, por aí, com um abdômen, desse tamanho, e todo mundo, que tem barriga grande, gente, vai morrer mais cedo, desculpem eu falar isso, todo mundo, ah, mas, ah, mas é um problema meu, o problema é seu sim, sabe como é que você vai mudar? Mudando hoje, mudando hoje, gente, não adianta, não vai ser, orientação de outros, não, vamos prosseguir, tem ainda duas dúvidas, nessa moça, e naquele rapaz, novamente, em japonês, só, tomate, kudasai, sim, sim, oh, que bom, sim, 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 vamos lá, peraí, novamente, os carboidratos, estou nos carboidratos, falei das sementes oleaginosas, falei do abacate, do coco, falei da, da semente de abóbora, semente de, de, de girassol, e agora tem um punhado de sementinhas, todas pequenininhas, maravilhosas, são quatro, são mais, mas quatro sementes, eu vou tentar lembrar, não me dá cola, não, se não, eu não trabalho com meus neurônios, a chia, gergelim, quinoa, e linhaça, essas quatro sementinhas, eu misturo na banana amassada, no, eu misturo com, com um pedaço de, de abacaxi, de, de, de abacate, ou de, sabe, faço uma papinha, com essas sementinhas todas, sabe o que que eu coloco nessa papinha mais? Às vezes a papinha, ela tem sementinha, que nem sempre ela é ingerida diretamente, então eu bato no liquidificador, para transformar numa farinha, e essa farinha, eu chamei agora há pouco de farinha dos milagres, farinha mágica, contra a depressão, medo, pânico, bipolaridade, insegurança, ansiedade, escambau, desculpe o escambau, mas valeu agora. Gente, essas sementinhas todas que eu falei, eu bati no liquidificador, estou misturando nessa, nessa banana amassada, uma pequena banana amassada, banana anônica, por exemplo, bem amassadinha, coloco a, a semente de abóbora, semente de girassol, e misturo, oh, mas não tem açúcar? Não tem açúcar, o açúcar era a própria fruta, gente. E não é só isso, agora eu vou colocar algumas outras coisas ali, uma coisa que eu coloco, e coloquei hoje, até foi um bate-papo que tivemos, antes de chegar aqui no, no clube militar, uma coisa que eu comprei um dia desse, numa casa, não estou fazendo propaganda a casa, mesmo porque, a casa Pedro, fui lá e achei, maca peruana, a maca peruana, dá uma energia, importante, sempre, todo, de todos os dias, o Nelson Vilhena, Granado, pego uma colher de maca peruana, ou coloco na água, ou coloco nessa, nessa, nessa papinha deliciosa aqui, que vai ser um nutriente para mim, não coloco mais isso só, eu coloco também, só que em quantidade um pouco diferente, a, é um corante lá na Índia, usa, o carê, o carê, a cúrcuma, a cúrcuma, açafrão da terra, o açafrão da terra, tem uma energia, é um anti-inflamatório impressionante, também é contra a radical, tudo isso que eu falei, contra a radical livre, gente, tudo isso é um rejuvenescedor, tudo é contra a radical livre, e portanto, contra a doença, eu não falei hoje, daqui a pouco, vou falar já já, então, o que mais vem nessa minha, nessa minha papinha dos milagres? Vem, a, levedura e cerveja, levedo e cerveja, até eu falei isso, não aparece há pouco tempo, o cara fala, eu gosto da parte da cerveja, levedo e cerveja, eu misturo nessa papinha, e como, gente, é impressionante que no final, que fome eu vou ter na hora do almoço, se eu fizer isso às oito horas da manhã, eu, o Nelson Vilhena Granado, eu não almoço há muito tempo, há mais de dois anos, não almoço, porque eu tenho todos os nutrientes que eu precisava de manhã, de manhã cedinho, um outro detalhe, mas alguém podia perguntar, mas, e as vitaminas? Eu não falei, mas antes, quando eu acordei, eu peguei, eu peguei limão, um, dois, três, quatro limões, fiz um copão como esse daqui, ou mais, de limão puro, puro, e tomo assim, com licença, vai cair, já foi. e o limão puro, para muita gente é estranho, você pode começar tentando se adaptar, sim, você pode, eu adaptei o gosto do limão, tomando limão, hoje eu tomo com prazer, ele não tem o gosto que tem, mesmo porque o limão, eu penso assim, uma boa, é juntar com alguma cachaçinha, e fazer uma caipirinha, com a caipirinha de vodka, mas espera aí gente, não vamos perder o caminho não. O limão, ele tem um efeito, básico, ele tem um efeito, contrário, a acidez, o nosso corpo, o nosso estômago, ele é extremamente, é o lugar mais ácido do corpo, é muito ácido, e tem gente que fala, então você vai tomar limão, vai ficar mais ácido ainda, não, ele tem um efeito alcalino, alcalinizante, e o efeito alcalinizante do limão, no começo você pode até estranhar, daqui a pouco, você se alcaliniza, você se torna básico, e todo o corpo alcalino, repele, repulsa, expulsa, qualquer doença, o teu sangue, o sangue, que está fluindo em você, e em você também, nessa moça, e em todos nós, o sangue que está fluindo no nosso corpo, ele tem um pH, um potencial hidrogênio, o pH, ele tem um potencial, que é o número, que determina características, do líquido, se é ácido, ou básico, ou alcalino, por exemplo, se eu medir o pH dessa água, ela vai dar o valor, ou vai dar um certo valor, não importa, se o valor do pH da água, ou do leite, ou da caipirinha, for entre 0, e 7, medindo, entre o número 0, e o número 7, nós dizemos que esse líquido, ele é ácido, se tiver entre 7 e 14, ele é alcalino, se ter 7, ele é nem ácido, e nem alcalino, ele é neutro, o seu sangue, ele não é, não pode ser, o teu sangue, não pode ser ácido, ele precisa ser alcalino, levemente alcalino, acima de 7, e portanto, 7,3, 7,4, 7,5, entre 7,3 e 7,5, é o pH sanguíneo, pois bem, o seu pH sanguíneo, tem que ser alcalino, tem que ser, e então, quando você toma o limão, o seu corpo se torna alcalino, você se torna alcalino, cada vez mais alcalino, você expulsa, expulsa a doença, todas as doenças, agora imagina, com todo respeito, a você, que trabalha naquela fábrica de refrigerante, aquela fábrica de refrigerante escurinha, coca, qualquer coisa, sei lá, teu nome, gente, aquilo lá tem um pH, ácido, terrível, terrível, que quando chega aqui, transforma o seu corpo em ácido, os refrigerantes, de um modo geral, para não falar Coca-Cola, falei, né, desculpa, quando você toma um refrigerante, você está correndo para a fábrica de cura de câncer, você vai ter câncer, gente, se não tiver agora, vai ter depois, além da quantidade de açúcar, o que vai dar diabetes, você vai ter que amputar o pé, conforme eu falei de um amigo lá de Curitiba, ligado à ufologia, grande amigo, para caramba, que teve que amputar o pé, e morreu agora, o ano passado, em função de circunstâncias. Gente, o pH da gente, precisa ser, do sangue, precisa ser alcalino, a partir de uma boa alimentação. Vamos voltar para o carboidrato. O carboidrato, novamente, você está comendo esses carboidratos? Está preocupado com a hora? Me fale, hein? Ainda tem umas duas horas. Estou brincando, gente. Gente, o nosso corpo precisa estar equilibrado, equilibrado a partir daquilo que nós fazemos. Realmente, nós não somos guiados pela, pela, pela religião X, Y, Z, pelo partido político A, B, O, C, pela, por nada, nós somos guiados pelo nosso bom senso. querem saber tudo isso mais? Estudem, gente. Estudem. Vou dar o nome de três pessoas que eu vou sugerir que vocês possam acompanhar. Estiver gravando muito bem e eu ponho a minha mão no fogo. São três pessoas que eu acompanho há muito tempo. Um é o doutor Uronal Zancan. O doutor Uronal Zancan, que fala sobre o rejuvenescimento há muito tempo. Eu comecei antes dele, mas sou o seguidor dele. Outro médico, também de Porto Alegre, Samuel, Samuel, Dalle, Dalle, D-A-L-L-E, Laste. Samuel Dalle. Um outro cara que eu sigo, e, para quem quiser acompanhar, não é médico, é um explanador de aspectos filosóficos da vida, é o Jean Val Elan, que esteve várias vezes lá em, lá em Resende. O Jean Val Elan, um cara incrível, assim como era incrível também o, o, da yoga, o Hermógenes, o professor Hermógenes, que eram amigos entre si, sim, sim, grande amigo de caminhada, já foi para a Índia também conosco, foi lá no meu consultório, quando ele estava vivo, e hoje continua conosco aqui, agora. Uma outra pessoa incrível, já da filosofia também, é a Lúcia Helena Galvão, aspectos da filosofia, valeria a pena, a gente, é muito brilhante a gente, crescer intimamente, a partir de conhecimento, não de bitola, não de, de obrigações, não, você tem que rezar desse jeito, fazer aquele, nada disso, são posturas para nós crescermos intimamente. O que é mais? O nosso tema de hoje, é como nós vamos envelhecer, envelhecer? Não. Longevidade, que é a mesma coisa em outras palavras, longevidade com saúde. A longevidade, nós nos tornarmos longevos, cada vez mais longevos, não o longevo do dia a dia, que o cara fica longevo, e é jogado numa cama de hospital, de cama de filhos e netos, de conhecidos, sem ter condições de sua própria higiene pessoal, de abandono, por doença causada, a partir de uma história de vida, danosa em termos de consciência. Não queremos que você seja um idoso doente, doente. Eu quero que você seja um velho ou velha. Não, jamais velho. Um idoso com idade muito grande, e melhorar a saúde. Então, como é que eu vou melhorar a minha saúde? Se eu fico o dia todo vendo novela? Se eu fico o dia todo no celular? Se eu fico o dia todo sem fazer nada? Se ficar o dia todo, porque trabalha no escritório, trabalha no escritório em tal andar de um prédio, de meia e meia hora, de hora em hora, levanta, dá umas quinze voltas em torno da mesa, mesmo que eu vou te falar, você está ficando louco? Estou louco por mim, louco pela minha saúde. levanta de vez em quando, gente. Faz movimento. Movimento é de um lado, do outro, cruza a perna, põe a perna, o pé em cima do peito, é do outro. Faz alongamento, mexe. Movimento, faz apoio. Faz flexão. Gente, se você deixar para depois... Ah, mas eu estou com preguiça hoje, o problema é teu. Vai ter problema mais sério ainda. Mas eu tive fratura aqui, caí da escada, fraturei o fêmur. Está difícil, mas devagar, degrau por degrau, você sai daquele estágio de dependência e começa a adquirir independência. E isso vai ser bom não para o seu filho, sua filha, seus netos, seus bisnetos. Vai ser bom para você, porque é muito triste ficar dependente dos outros e o seu bumbum vai ser lavado por outras pessoas. Não é fácil, não. Nós temos dignidade e essa dignidade tem que ser preservada mesmo por consciência. Isso vale para a gente. Estou falando para mim. Estou falando porque eu tenho netos e bisnetos. Inclusive, dois bisnetos nem moram no Brasil. Nasceram na Finlândia. E penso neles, porque algum dia, mas sendo mais tarde, vão querer saber de mim. Quem é meu bisavô que mora lá no Brasil? É aquele cara que está no asilo? Ou é esse que veio me visitar aqui dando aula? Ou veio me visitar e está correndo lá no parque da Finlândia? Mesmo, correndo. Se você não sabe fazer ginástica, anda. Anda muito, corre. Faz polichinelo. Faça sua vida cheia de energia. Porque ninguém vai fazer por você. Ninguém vai tirar os anos de vida que você tem. Eles continuam aumentando. E é você que é o vencedor, gente. Senão é terrível. É terrível. Então, novamente, a longevidade vai acontecer a partir do momento que você reage contra aquilo que aconteceu na sua vida. Lembre que quando você... Você mesmo, quantas vezes você deu para os seus netos, bisnetos, filhos? Você deu chocolate no dia de Páscoa? Deu bolo? Eu fiz aniversário agora, no mês passado, em abril. Um monte de gente se reuniu em casa. Só estou morando eu, a Cátia e a Paula. Só três pessoas lá no meu apartamento. Encheu de gente. E levaram um bolo desse tamanho com chocolate. Olha aqui. É claro que eu agradeci, gente. Agradeci mesmo. Com carinho. Porque fizeram isso com amor. O amor que eles percebem que é uma forma de querer bem para os outros. Mas não quiseram bem para mim, na verdade. Queriam. Eu comi. Realmente, eu comi. Comi um pedacico de nada. Porque a pessoa que trouxe, inclusive, o vizinho meu, o rapaz. Eu agradeci muito, gente. Agradeci muito. E com forma muito carinhosa. O Luiz Carlos. E agradeci cada um dos filhos, netos, que foram lá. Netos. Inclusive, uma das netas que eu não vi há muito tempo. Eu fiquei impressionado. Porque ela nasceu no mesmo dia que o pai dela. 26 de maio. Ela também, 26 de maio, é claro. Ele, pai dela, é uma coincidência, né? E, por coincidência, o filho dele, um outro filho, nasceu no mesmo dia que a mãe. É muito interessante. 16 de agosto. Mas, de qualquer forma, eu agradeci todos eles, de uma forma enfática. E não participei daquela... Teve o parabéns, teve os abraços, as fotografias. Tem um monte de gente que eu não via há muito tempo. E essa minha neta que eu falei, que é do dia 26 de maio, eu achei interessante. Eu vou comentar, me perdoa, você me perdoa, porque eu vou falar, não tem nada de pessoal, por favor. Ela fez tatuagem em tudo que é lugar do corpo. Um monte de tatuagem. As tatuagens, gente, elas podem ser até bonitinhas, é histórico, né? É histórico. Mas, lá nessas tatuagens, nós sabemos que a tatuagem é uma marca que está no corpo da gente. Assim como é o batom que está no corpo da gente, a base está no corpo das moças, tá? Os furinhos feitos são furinhos de acupuntura, que podem ter aspectos negativos, que eu não vou falar sobre isso hoje. Algum dia, quando eu falo de acupuntura aqui, eu venho trazer isso daqui a alguns, dois, três anos. Daqui a dez anos, quando eu estiver com uns noventa anos. Então, essa tatuagem tem um efeito também. Porque nós temos órgãos no corpo da gente. Os órgãos funcionam cada vez melhores à medida que a nossa saúde aumenta e a minha doença desaparece. Todas as doenças, inclusive o câncer. Desde que eu não deixe chegar o câncer no nível irreversível, é claro. Pois bem, existe um órgão aqui. Qual é mesmo esse órgão? Esse órgão. Isso. Esse órgão, ele fabrica dois tipos de hormônios importantíssimos. Um deles, principalmente, ele vai para o sistema nervoso central. É um hormônio chamado T4, o sistema nervoso central. E vai estimular uma glândulazinha aqui, que vai fabricar um monte de neurotransmissores para o corpo da gente funcionar bem. O outro hormônio, a T3, principalmente, fica do pescoço para baixo, vai por dentro do corpo, analisando o meu corpo para ver onde estão os probleminhas, para tentar resolver os probleminhas. E quando tenta resolver o probleminha, pega esse probleminha, leva para o fígado, para o fígado, que é um limpador das tranqueiras do meu corpo, para o fígado jogar fora do corpo. O fígado jogar nas impurezas do dia a dia, para eu ficar saudável, limpo. Gente, então cuide do seu fígado. Quando você mandar mensagem para mim, eu vou mandar orientações sobre o fígado, pessoais sobre o fígado. Cuidem, bebam muita água por dia. Pois bem, o T3, ao tentar limpar o meu corpo, ele vai na toalete, nas pinturas, mas vai também na tatuagem. Ao ir na tatuagem dessa minha netinha, de 20 anos, linda, menina linda, mas cheia. Vai lá dentro, vai perceber que aquela tatuagem tem impurezas. Falta um monte, tem alguns produtos químicos, e vai pegar esse produto químico, vai levar para o fígado. E o meu fígado vai perceber que a T3 está levando para o ser limpo, sujeirinha do meu corpo. E essa sujeirinha, gente, não faz bem. Queiramos ou não, eu peço desculpa para você, moça. Não estou apontando para ninguém. Estou apontando para alguém que surgiu no plano espiritual ali, estou falando. Então, eu estou falando para você, que não foi legal para você. Porque essa tatuagem fez mal. Se já fez, então aguarda firme. Não vamos fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, trezentas. Que vai aumentar seus problemas de saúde. Quer ficar curado? Quer ficar curada? Quer? Quem é que vai melhorar com isso? Não sou eu, não é o papai, não é a mamãe, não é o filho. É você, é você que vai ser a responsável pela melhoria. É você que vai parar de comer um monte de tranqueira. É você que vai parar de poluir o seu corpo. Como é que você melhora a saúde? Melhorando todos os aspectos de vida que você tem. Esses aspectos de vida são na água que você bebe, entre 30 mililitros de água para cada quilo de massa corporal, por pessoa. Ah, você que pesa 70 quilos, 3 vezes 7, 21, dá 2 litros e 100 mililitros de água por dia. Ah, eu bebo, eu não tenho sede, o problema é ter, beba água mesmo sem sede. A água é um alimento que você não precisa ter fome para beber. É fundamental. Quem não bebe água adequadamente, morre mais cedo também. Mesmo, com licença. Saúde. Em prol da vida. A água é tão importante que normalmente tem gente que tem enxaqueca, não sabe que é problema. A enxaqueca, entre outros problemas. Gente, bebam água. Eu acabei esquecendo de falar, isso é muito importante, muito, muito, muito. Que todos nós vamos ter ou temos esse problema hoje. Imagina, dos carboidratos novamente. Quando eu comi aquele carboidrato e começou a glicose ir para o fígado, e o fígado começa a ter glicose, gordura demais, gordura demais. Ele começa a mandar gordura para o corpo, vai gordura para cá, para a barriga, para cá, para o seio, para a mama, para o saco. Manda para tudo que é lugar. E essa gordura demais vai também para o cérebro, e o sistema nervoso central começa a ter gordura em lugares errados e vão dar problema de memória na sua vida. Vão dar problema de Alzheimer e um monte. Gente, mude seus hábitos alimentares. Não acreditem em mim, façam. Leiam, estudem. Procurem saber. Vocês vão ver que sua vida muda a partir de seus hábitos. Não do que eu estou falando. Mas tenha consciência, um cara falou sobre isso, vou pesquisar. E hoje, quando eu fazia universidade, eu tinha que ir na biblioteca com um monte de livro para procurar, era difícil. Hoje eu tenho uma internetzinha, um Google. O Google tem tudo, gente. Eu procuro no Google, eu acho a internet. O mundo todo nesse negocinho, desse tamanho. E a gente pesquisa livros, artigos, do mundo todo, em vários idiomas. Isso vai ser muito útil para nós. Nós vamos conhecer, saber, aprimorar, nos tornar doutores, sem precisarmos ser doutores de coisa alguma. Vamos ser doutores da nossa sobrevivência. Falei da menina? Assim, água, ar, precisamos saber respirar. Respirar bem é um treinamento, o treinamento do Hermógeni, da yoga. Sim, a gente tem um treinamento muito importante da respiração diafragmática para aprender a fazer meditação, o comer bem. Mastiguem bastante quando estiverem se alimentando. Ah, mas isso é um grãozinho tão pequeno, vou engolir. Tenha paciência. Coma, mastigue mais um pouco. Ao invés de demorar cinco minutos para comer, demore vinte. Aí você começa a melhorar sua nutrição. Respiração, movimento. Façam movimentos. Tenham movimentos. Façam exercício com os olhos. Vocês viram que eu não estou usando? Eu tenho óculos. Está aí com alguém. Os meus óculos eu uso desde 13 anos de idade. E continuo exercitando ainda hoje. Tenho dificuldade. Não estou dirigindo agora. Mas eu lembro de estar dirigindo não faz muito tempo. E esquecer o óculos, de repente, 10 quilômetros depois. Caramba, meus óculos. Eu volto para pegar. Porque a gente melhora a visão. Não importa qual é a anomalia óptica que você tem. É possível sim, tenho certeza. Para a visão também, para a audição também, para a respiração também, para o movimento também. Não deixe de fazer exercícios. Atividade física. Musculação. Ah, não tenho, não vou à academia. Também não vou, pô. Pega o saco de arroz, 5 quilos, faça musculação. Sabe por quê? Porque a musculação não é para ficar forte aqui. É porque quando a gente fortalece o músculo, a gente fortalece também esse músculo, coração. A gente fortalece todo o corpo. E os ossos que um dia podem querer ter fraqueza, falta de estrutura, não vai ter osteoporose, nem osteopenia. Porque você está fortalecendo musculatura a partir de exercício. Faz apoio. Põe os dois braços no chão, faça apoio. Não quer fazer apoio no chão, que é muito difícil? Faça na parede. Faça um abdominal. Faça um exercício. Gente, movimentem-se para ter uma vida saudável. Vou te mandar por escrito. Melhor. Se não, gente... Os exercícios com os... Gente, vocês têm o meu telefone e você manda mensagem para mim. Fala, eu sou o José, que estava na palestra, assim, assim. Me manda exercício para... Me manda informação sobre saúde. Eu vou te mandar um monte de coisa. Agora, peguem as informações e estudem. Não dependam só de quem faz palestra. Quem faz palestra traz informações, traz o início, traz uma semente. Peguem essa semente, estudem, aprofundem. Para a vista, para o corpo, para tudo. Onde é que nós arranjamos essa apostila? Eu não sei. Você fala comigo, eu te mando. Eu dou um jeito. Então, nós temos o telefone já de... Tem que ligar para o telefone certo, do meu. Ela está falando de apostila aqui? Fale, minha querida. Eu gostaria de saber se... Eu não entendi. Eu gostaria de saber se os carboidratos que demoram mais para a pessoa. Se o carboidrato, se o carboidrato doce, se o carboidrato doce, se o carboidrato bem, eles fazem menos mal do que o nosso? Ou eles são bebês saudáveis e não fazem mal do que o outro? Ela está falando dos carboidratos, que nós não falamos, batata doce, inhame, batata comum, mandioca. Gente, das batatas todas, a pior, a pior mesmo, é a batata inglesa. A batata inglesa é muito complicada, ela tem muito açúcar. Agora, a batata doce, a batata, tem outras batatas aí? São, o inhame, aipim, são carboidratos bons, mas é claro, tudo depende de quantidade também. Eu vou comer uma batata doce, eu vou comer um monte de batata doce, são coisas... Nani? Com certeza. Na verdade, o excesso de tudo, até de água, gente, mal refogado. Gente, é muito importante isso. Gente, o equilíbrio é importante. O equilíbrio vale para tudo, vale até para o relacionamento. Como é que é? Não, mas se o excesso de água mata também. A planta precisa de água, se eu puder demais, ela morre. Gente, então, do título de hoje, rejuvenescimento, não, não foi rejuvenescimento. Tchau, tchau, tchau. Longevidade. Gente, a longevidade, nós vamos adquirir à medida que a gente aumenta a quantidade de saúde, aumentando a saúde, diminui as doenças, aumentando a saúde, nós não vamos ter doença, nós não vamos precisar, com todo respeito aos médicos, nós não vamos precisar de remédio, remédio, remedia, nós vamos precisar de bom senso. E à medida que a gente sobe na saúde, a gente pega uma coisa que é o envelhecimento e envelhecimento é doente. Vamos mudar isso para o envelhecimento saudável e vamos transformar nosso corpo no idoso ou idosa saudável, a partir de esforço. E quando o idoso ou idosa se torna saudável, não vai precisar de remédio, vai precisar de estímulo. Eu dou estímulo, seus vizinhos, seus amigos, nossos amigos, nós dão estímulo. E eles vão perceber em pouco tempo que você vai mudar o seu modo de ser. E o filho, marido, vizinho, sei lá quem, vizinha, vão perceber você, uma pessoa já modificada. E quando a pessoa já está modificada para melhor, é claro, ela adquiriu saúde. Mas se prosseguir nessa toada de melhorar saúde, vai dar um salto quântico para a super saúde. E quando der um salto quântico para a super saúde, ela vai começar a rejuvenescer. O rejuvenescimento vai ser um aumento do comprimento dos telômeros, vai ser um aumento da quantidade de energia, das mitocôndrias, vai ser um aumento de vida, de vivacidade. De coração, de vontade de ajudar, vontade de ajudar a todos. Esse é o caminho de nós espiritualizados. Nós não somos a religião A, B ou C, nós somos o caminho da religião do amor. A religião do amor não depende do templo que eu vou, do mentor, daquele cara de roupa branca, todo de branco. Não vai depender do padre, do pastor, do rabino, não vai depender de nada. Pode ser um cara ateu, mas tem coração muito mais luminoso do que muita gente graduada em termos de religião. A nossa religião, repito, é a religião das minhas atitudes. Para esse rapaz aqui, que eu abraço com carinho há muito tempo, desde 2018. E vou fazê-lo isso mais 20, 30 anos. Não importa se daqui a pouco eu tenho 120 anos. E se eu for embora antes da materialidade, eu estou indo com a consciência limpa. Eu? Não em termos... Isso é ego, né? Porque esse é o caminho, gente. É desse jeito que eu vou te ver depois, daqui a pouco. É desse jeito que vamos nos encontrar por aí. É desse jeito que eu vou encontrar alguém lá na rua. Eventualmente pedindo alguma coisa para mim, e eu não tendo e não vou dar. Mas se eu tiver condições, eu vou ajudar, sim. Ajudar fazendo, inclusive, um brindezinho. Ainda ontem eu atendi, foi ontem, eu atendi uma paciente. E ela me trouxe uma sacolinha com um presente. Falei, mas que doçura de pessoa foi minha paciente em 2018, 2019, aqui no Rio. Ela me levou uma sacolinha. Sabe o que tinha dentro? Lencinhos. Lencinhos de papel. Olha que doçura, gente. Não foi um... Nada valioso. Foi len... Foram lencinhos de papel. Veja que coisa incrível. Não, mas eu não estava com coriza, não. Não, não. Mas ela me levou isso. Mas levou outra coisa também. Levou um pouquinho de castanha e de caju. Que também eu gostei e já comi. Gente, o tempo está em cima. Eu quero que vocês saibam o seguinte. A nossa missão, e sempre que eu vim aqui, foi desse jeito. Foi passar para o grupo, de uma forma carinhosa, afetiva, afetuosa, de uma forma harmoniosa, posturas de uma trajetória, de um caminho, de um aprendizado que tive. Eu sempre até vou falar de uma forma estranha. Eu não sei se falei para o meu irmão Ivan, o meu brother. Eu não sou cristão. Ele não saiu. Sabe por que eu falo que não sou cristão? Apesar de ele ter lido algum livro, A Herança do Mestre, onde a gente fala sobre Jesus o tempo todo. Porque eu não tenho título da Bíblia aqui, do centro do Acolá. Eu tento ser um seguidor dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E ao sermos seguidores, eu não preciso estar em nenhum grupo, nenhum púlpito, nenhuma agremiação. Estamos semeando aquilo que até eu acho que nós vamos escolher. Você fez uma pergunta lá atrás, o Armando, e eu não lembro. Teve um... É algo... A primeira questão do limão. O senhor comentou que a propriedade do limão é o alcanismo. Eu pergunto se é só o limão ou se tem outras frutas consideradas áfricas que podem ter uma propriedade parecida, similar, podem produzir algum limite. Queria citar também, com relação ao limão, que tem livros escritos sobre a cura com o limão. Posso lembrar vagamente aqui, um que é do Manoel Lazaeta Achara, que é um chileno, que você já ouviu falar, medicina, etc. Eu não estou lembrado o título. Foi escrito, acho que pela década de 50, é coisa de naturalista também. Ele foi um precursor aqui no afranismo, nessas questões de saúde aqui na América do Sul. E tem um livro que eu considero maravilhoso, que pode ser, chamado O Aventurado da Lívia, a AIDS. É muito paulista. Você sentar aqui no livro, também foi escrito lá na década de 70, onde ele tem algumas colocações sobre a cura do limão também. O limão é a fruta mais nobre que existe, na minha forma de entender. A cura do limão, pelo limão, são vários autores, inclusive pessoas que mudaram a vida totalmente, escreveram coisas assim. Quer viver até 120 anos sem doença? Use o limão de forma adequada, por exemplo. Mas, não só, todas as frutas são muito boas. Precisamos tomar cuidado para não exagerar nas outras frutas, principalmente nas frutas que têm muito açúcar, que são muito doces. Porque o doce, de um modo geral, mesmo das frutas, tem frutose e que vão ser nocivos para o fígado. Então, vamos maneirar. Use o limão, use o abacaxi, use a temoia, use a fruta conde, etc. A alcalinizante do limão é a máxima. É a máxima. Com água, eventualmente com um pouquinho de água, eventualmente pode colocar umas gotinhas de própolis. Com certeza, gente. Nós vamos variar, sabe? Eu não sou o dono da verdade e tudo isso eu estudo e vou prosseguir estudando e você também vai pesquisar. O fato é que daqui a pouco estaremos muito bons, todos vocês, melhores do que eu. Porque daqui, daqui a 40 anos, quando estiverem com 120 anos, vocês vão estar com um pouquinho menos do que eu e vão estar dominando tudo isso. E vão passar para outras pessoas esses conhecimentos. Eu estou preocupado agora. Gente, um abraço carinhoso, carinhoso mesmo, de coração a coração. Porque o meu amigo, mestre lá atrás, ele só fala rapidinho sobre isso. Quando um amigo do plano espiritual, não sei nem se vou lembrar o nome dele, nos contatou e disse que quando os tempos forem chegados, quando os tempos forem chegados, e os horizontes estiverem nublados, escuros, perigosos, aqueles trovões, ou seja, um alerta de alguma coisa complicada, quando esses tempos estiverem aí, está novamente no momento de lembrar o mais simples de todos os princípios. De coração a coração, é o mais simples de todos os princípios. De coração a coração, porque esta é a lei da fraternidade, esta é a lei da comunidade, da unidade comum, esta é a lei do companheirismo, companheiro, não tem nada a ver com política. Mesmo porque a palavra companheiro, há dois mil anos, quando estávamos junto de Jesus, circunstancialmente, por hipótese, por imaginação minha, na época de Jesus, e estávamos sentados numa pedra, com uma mochilinha, com algumas coisas, com alguma comida, com pão aqui. E alguém passou pedindo, solicitando ajuda. E eu estava com aquele pão, eu peguei esse pão, era tudo que eu tinha, mas eu já tinha comido. Eu chego para essa pessoa que precisava, e dei o pão para ele, dei o pão para o filho, dei o pão para a filha, dei o pão para os amigos. Eu peguei o pães, que é o pão em latim, onde se falava latim, o pães e distribuí o pães para eles. Neste momento, para eles, eu me tornei com pães. Com pães quer dizer companheiro. Ou seja, a palavra companheiro, lá do latim, significa aquele que divide o alimento, que nutre a fome, e hoje, nesse momento aqui, nessa sala, nós somos companheiros, porque estamos nutrindo uns aos outros um alimento espiritual, meus amigos companheiros, de coração a coração. Bom, eu passei a palestra toda lembrando, tentando lembrar, claro, da palestra anterior, que o meu irmão, Brada, Nelson, fez aqui há alguns anos, três anos atrás, mais ou menos. E, olha, sem qualquer peguice ou outra ideia, foi estar cada dia melhor. De coração para coração, é como um feedback de um amigo, eu achei a tua palestra de hoje, de uma concisão, justamente em cima daquilo que nós precisamos, que é justamente saber qual é o caminho a ser trilhado para ter uma saúde melhor. se começar pelo final, essa questão do companheiro, companheiro não é, palavra não é propriedade de ninguém, é uma palavra até que o pessoal começou a parar de usar um pouco dentro das forças armadas, e a palavra que a gente usava muito era companheiro. Então, isso aí também não... Agora, realmente, a gente tem que se dar mais, o que a gente nota, independente de religião, porque a religião nada mais é do que o modo de nós chegarmos ao mais importante, que é a divindade. Eu já fui espírita, eu já fui... Eu comecei católico, eu fui espírita, fui batista, fui budista, e eu estava fazendo uma busca, a busca justamente do caminho para chegar à divindade. E cheguei à conclusão hoje, na idade que eu estou, passando dos 70, de que eu não tenho, nenhum de vocês aqui tem capacidade de tentar entender o que é Deus. Essa é a conclusão que eu cheguei hoje, e agora eu tenho capacidade de saber que ele existe porque alguém deu um estalo de dedo e fez isso tudo. Ainda essa semana que passou, desculpe a digressão, eu estava vendo a última pesquisa do Hubble, para o fundo do universo, buscando uma região que achava que não tinha nada. E simplesmente depois de centenas de fotos e observações, se descobriram mais de 10 mil galáxias. Vejam bem, 10 mil galáxias. A nossa galáxia, a Via Láctea, era uma galáxia média, de média para pequena. A Andrômeda dá 10 Via Lácteas. E se descobriram 10 mil galáxias, num pedaço, se a gente olhar em um plano normal de A4, vai dar isso daqui. Quem é que fez isso tudo? Quem fez isso tudo? E aí vem, eu lembro a primeira vez que falou para mim, dá para a gente chegar aos 128 anos, guardei o número, 128 anos brincando, não sei por que ele me falou 128. E eu fui a uma consulta com ele, aí esse cidadão me fez o favor de pular por cima de um... era uma maca que tinha, e eu falei, caramba, com essa idade está pulando assim? Então, na verdade, a gente tem que saber cuidar desse invólucro que ele falou, que nos foi dado para armazenar tudo isso que nós temos de nós, que é um universo. Nós somos um universo em si mesmo. E essa passagem aqui hoje foi justamente um contributo que ele nos dá de como conseguir isso daí. E é por isso que hoje foi muito bem feito. E eu agradeço em nome de todos aqui, eu tenho certeza, e agradeço em nome do Clube Militar, da sua presença novamente aqui, e já está convidado para voltar. E espero que, com isso daí, venha engrandecer a cabeça de todos nós. Você falou que o público está pequeno, mas até que depois cresceu, está maior do que no início. E eu... Com o nosso próximo encontro, o que falou? Oi? Com o nosso próximo encontro? Com ele, não sei ainda. O nosso próximo encontro vai ser no dia 7, aqui, no dia 7 de junho, com o doutor Paulo César Fructuoso. E em nome do presidente do clube, que não está aí, está em Salvador, fazendo uma palestra, já o nosso presidente está terminando o mandato dele. E aí, em nome dele, eu quero passar só as mãos esse pequeno diploma, que é só para materializar, como a gente costuma dizer, o nosso afeto, o nosso agradecimento e o nosso convite para um próximo retorno. Está ok? Obrigado. Opa! Obrigado. Obrigado. Obrigado.